Meu Jesus, eu quero só amar-te Quero expressar o meu prazer Oh, sim, quero louvar Meu coração quero entregar Vim só pra dizer Graças, Mestre Graças, Mestre E se todos rejeitarem Tal demonstração de amor Vem, Senhor, e dame forças Pra louvar-la onde for Então cantarás sim Graças, Mestre Graças, Mestre Se você sentiu Seu carinho E se já provou do seu amor Se quer testemunhar No seu amor também fala Vem, então, dizer Graças, Mestre Graças, Mestre Da tristeza e do pecado Meu Jesus já me livrou Ele encheu-me de alegria Eu me paz em seu amor Eu me paz em seu amor Agora eu canto assim Graças, Mestre Graças, Mestre Da tristeza e do pecado Meu Jesus já me livrou Ele encheu-me de alegria Eu me paz em seu amor Eu me paz em seu amor Agora eu canto assim Cristo mora em mim Pois me entreguei Graças, Mestre Graças, Mestre Graças, Mestre Graças, Mestre Legenda Adriana Zanotto